Em convenção do Partido Comunista, o presidente da China, Hu Jintao, alertou hoje aos futuros líderes da nação que a corrupção ameaça o Partido Comunista e o próprio Estado. O discurso, feito no Grande Salão do Povo, em Pequim, marca o início de um congresso partidário de uma semana que irá lançar um processo de sucessão. Processo este que acontece a cada década no país mais populoso do mundo. Em discurso a mais de 2 mil delegados do congresso partidário, Hu admitiu que a insatisfação popular com a corrupção e com questões como a degradação ambiental afetou o apoio ao partido e levou a um aumento no número de protestos. Em outros trechos, ele prometeu reforma política, mas descartou copiar a democracia em estilo ocidental. Durante o congresso, Hu vai transferir o cargo de secretário-geral do Partido Comunista para o vice-presidente Xi Jinping, que em março vai assumir a presidência do país. Mas os preparativos para essa sucessão acabaram sendo ofuscado nos últimos meses pelo escândalo envolvendo o ex-dirigente comunista Bo Xilai. O jornal The New York Times disse em outubro que a família do primeiro-ministro Wen Jiabao acumulou pelo menos 2 bilhões e 700 milhões de dólares em riquezas ocultas, informação que o governo chinês qualificou como difamação. O congresso do Partido Comunista termina em 14 de novembro, quando a nova composição do Comitê Permanente do Partido, seu órgão mais importante, será revelada. Só Xi e seu vice Li Keqiang têm lugares garantidos entre os sete integrantes. Cerca de oito candidatos disputam as demais vagas em deliberações que são feitas a portas fechadas.